Ok, José Solari, tudo bem com vocês, pessoal? Comigo tudo bem? Fala aqui um pouquinho, pessoal. Fala aqui algumas coisas nesse vídeo. A vida, pessoal, é cheia de problemas, né? E os problemas são feitos para resolver. Só que muitas vezes a gente procura esses problemas. Dizem aqui pra vocês. A música passou aqui pra trabalhar. Dizem pra vocês o seguinte. Nem todo tipo de aparelho que não entra na assistência técnica de vocês, vocês são obrigados a pegar, pra olhar, pra consertar. Vocês não têm mãos aqui. Isso aqui é uma fonte de bancada. O aparelho entrou com defeito pra trocar a tela. Você tendo a tela, tudo bem. Pode pegar, consertar e ganhar seu dinheiro. Agora, quando já é um aparelho que não liga, você vai testar aqui na fonte. Se tiver em curto, você vê que o aparelho está em curto, e vê que é um aparelho fácil de mexer, e que você tem peça de reposição pra ele, você tem placa, sucaca, tudo bem. Você pode pegar tranquilo. Por que não adianta você pegar, digamos, um celular da Asus? Asus ou Multilaser, que são algumas marcas difíceis. e Sony também, CCR, Alcatel. Digamos que você pegue uma dessas marcas aí, que o defeito é na placa, a placa está em curto. Não vai adiantar nada vocês abrirem o aparelho, identificar o defeito, vão perder tempo. Identifique o defeito, mas não encontre a peça pra reposição. Não vai adiantar nada, né? É uma perda de tempo. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, pessoal. Assim que o aparelho chegou, já olha logo. Está em curto? Tudo bem. Eu tenho essa peça aqui? Eu tenho uma placa sucata dessa? Não. Não tem? Então entrega pra lá. Diz, ó meu amigo, eu não tenho... Tem que atender bem o cliente, é claro. Conversa. Olha, meu amigo, minha amiga. Eu não tenho peça para reposição desse aparelho. Lembra do colega. É isso que vocês têm que fazer, pessoal. Outra coisa. Colocou aqui na fonte. O consumo ficou em 0,2, 0,6, 0,12. Baixo consumo. Provavelmente há um defeito de software. Há um defeito aí na placa. Defeitos de sistema. Só que a maioria desses defeitos só são resolvidos através das box. Quando o aparelho chega gravado, tudo bem. Você pode, se for Samsung, você pode estar utilizando Udin. Se for da Motorola, tem os programas próprios para a Motorola. Mas quando é um defeito que ele não liga, ele fica embaixo do consumo aqui. Vocês podem pesquisar e me corrijam se eu estiver errado. Mas provavelmente é um defeito de sistema. Defeito de bootload corrompido. Então, não adianta vocês pegarem esse tipo de defeito, sendo que não tem uma box, não tem um aparelho próximo para mexer. Isso aí. Então, só vai trazer mais dor de cabeça e prejuízo. Porque o aparelho vai ficar aí. Vocês vão tentar. Vão fazer igual eu. Eu digo porque já aconteceu comigo. Não vai tentar. Não vai conseguir. E o cliente fica ligando e perturbando. Então, pessoal, é isso. Eu digo que está pegando muita bomba, viu? Evite isso. Evite tudo de cabeça. E o tempo livre vai estudando, aprofundando os seus conhecimentos. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Josael Celulares. Josael Celulares.